E aí gente, beleza? O vídeo de hoje fala cupons com o Zé Delivery, cupons com os que aproveitarem as promoções aqui no aplicativo do Zé Delivery. Tá falando vários cupons com os que aproveitarem muito aqui no aplicativo. Então vamos lá pra eu já colocar os cupons com os que vocês não perderem tempo e poderiam anotar todos os cupons e aproveitarem muito. Tô aqui na página de meus cupons e pra adicionar cupons novos você tem que vir aqui nesse maizinho amarelo que tem aqui embaixo da página. Caso não esteja aparecendo pra você, você rola até o final da página porque lá embaixo vai tá aparecendo esse botãozinho aqui. Nessas últimas atualizações da Delivery em vários celulares não tá mais ficando com o botãozinho parado aqui. Tem que rolar até o final da página pra poder adicionar novos cupons. Então é interessante que se não tiver aparecendo de vocês é só vocês rolarem até embaixo pra poderem aproveitar cupons novos, apertar aqui pra adicionar novos cupons. Agora já desse recado, vamos lá pra eu falar os cupons de desconto que eu uso da Delivery pra vocês. Já vou começar com esse cupom aqui que é ambev em casa 20. Ambev em casa 20, confirmar. E cupom adicionar, depois eu mostro ele lá em cima pra vocês, né, pra vocês adicionarem. Depois eu faço uma checa em todos os cupons que eu adicionei aqui. E sobre esse ambev em casa 20, é interessante testar outros números também. Porque, por exemplo, semana passada eu falei pra vocês o ambev em casa 19. Então toda semana eles vão atualizando, vocês podem tentar ambev em casa 12, 13, 14, 15, 16, 17, enfim. Vários ambev em casa, 20, 21, 22, pra vocês verem qual que funciona aí. Então é interessante você ir testando. O próximo cupom é CANDOGJFV, CANDOGJFV, clica aqui em confirmar. Adicionado também, vamos pro próximo cupom, que é FRETETONICA. FRETETONICA. FRETETONICA, confirmar. Cupom adicionado também. Mais um então, vamos lá pro SUNSETCORONA4. SUNSETCORONA4. E esse cupom aqui é igual o ambev em casa. Vai tentando outros números. SETCORONA1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Pra você ver qual que foi funcionando pra você. O SUNSETCORONA4 já funcionou, já tá adicionado aqui. E depois eu mostro ele lá em cima pra vocês. Vamos pro próximo, que é FUNSESCORONA4. S PUDGAULES, tá? Colocou esse cupom aqui, clique em confirmar. Cupom adicionado também. São vários cupons funcionando mesmo. Então tô mostrando tudo aqui pra vocês. Vamos pra mais um cupom que é DIADOBEM. dia do bem, confirmar cupom adicionado também, vamos pra mais um cupom de desconto clica aqui no maisinho pra adicionar e o cupom que eu vou falar pra vocês é vinho sem frete vinho sem frete, confirmar adicionado também, vamos pra mais um cupom desconto que é IPA 45 IPA 45, confirmar cupom adicionado vamos pro próximo cupom de desconto que é combina combina com H2OH combina com H2OH, confirmar cupom adicionado então, vamos pro próximo cupom de desconto, vou falar pra vocês que é FUT feminino FUT feminino, confirmar clica aqui em confirmar adicionado também próximo cupom que eu vou falar pra vocês é FRETE NA ZODIAC ZODIAC confirmar cupom adicionado também antes de continuar, eu queria falar que esses cupom de desconto e vários outros chegam primeiro no grupo do Telegram então, se você quer ter acesso a diversos cupom de desconto tanto da Delivery, como iFood, Uberlito ou de lojas, como Ponto Frio, Casas Bahia, Shop entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo a gente fala tudo em primeira mão pra você não perder nada e caso você não use o Telegram não tem problema entra no nosso grupo do WhatsApp pra você também não perder nada então, entra aí nos dois grupos pra aproveitar muito as promoções agora que eu já dei esse recado vamos pro próximo cupom de desconto aqui nos da Delivery que é clica aqui no maizinho pra digitar fuzion fuzion gelado fuzion gelado confirmar cupom adicionado fuzion gelado vamos pra mais um cupom de desconto então que é zegela 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 confirmar cupom adicionado vamos pro próximo então que é mikes grátis mikes grátis confirmar cupom adicionado também vamos pro próximo cupom de desconto aqui são vários cupons mesmo então vai anotando aí se quiser voltar pausa o vídeo e o próximo é flanozé flanozé confirmar cupom adicionado vamos pra mais um cupom de desconto que é vem de novo vem de novo confirmar inválido para este usuário mas tenta aí no de vocês pra ver se vai tá no meu usuário não foi mas vem aí no de vocês o próximo é frete and des frete and des confirmar cupom adicionado também depois eu mostro ele lá em cima pra vocês o próximo é scol na final scol na final confirmar então falei esses vários cupons de desconto desconto pra vocês e tem muito mais mesmo tem vários cupons de desconto ainda pra eu falar pra vocês mas antes de continuar eu quero falar pra vocês se inscrever no canal ativar as notificações e darem like aqui nesse vídeo pra quem não sabe o canal fala cupom de desconto promoção formas de ganhar dinheiro formas de economizar dinheiro mas se você gosta você compra isso na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e ter acesso a várias promoções e formas de ganhar dinheiro também deixem nos comentários o seu cupom de desconto pra as pessoas poderem utilizar e você ganhar 5 reais por pessoa que utiliza do seu código então a pessoa que utiliza do seu código ganha 5 reais e você também ganha 5 reais por pessoa então se 4 pessoas só utilizarem do seu código você já ganha 20 reais pra utilizar aqui no Zé Delivery então é bastante promoção pra poder aproveitar vamos lá pros cupons que eu vou falar pra vocês são cupons de uso único então a primeira pessoa que usar já ganha vou estar falando dos cupons pra vocês então esses cupons aqui como são vários vou estar mostrando eles já adicionados pra vocês são cupons de uso único então quem usar primeiro leva então vamos lá pra poder falar pra vocês são vários cupons de 5 reais então o primeiro é UVWZR8DJ1 aí tem esse daqui que é BSJ6V6TO8F esse outro é M0Q8UUPFG tem mais que é OUESGOJQ8 esse aqui esse aqui que é 3R4UDWZWK esse aqui ALW5JA4Q5 e muitos outros que vão estar aparecendo aqui no vídeo pra vocês poderem acompanhar então fora esses que eu já falei tô mostrando aqui no vídeo vários outros cupons de desconto pra vocês poderem acompanhar aqui no aplicativo do Zé Delivery então tá aparecendo vários mesmo vários cupons aí qual coisa você pode pausar o vídeo pra tá vendo melhor sobre o cupom mas são vários cupons que vocês poderem aproveitar tá pode pausar pra ir anotando e eu tô mostrando vários aí pra vocês aproveitarem muito aqui no aplicativo do Zé Delivery então tá passando aí vários cupons de 5 reais pra vocês aproveitarem esses são os cupons de desconto que apareceu aqui na tela qualquer coisa pode voltar o vídeo e agora eu vou mostrar os vários cupons que estão adicionados aqui esses que eu falei e alguns outros que eu já tinha falado antes no vídeo então eu vou estar mostrando todos os cupons já adicionados aqui na minha carteira tá vendo esse frete aqui frete grátis 30% Ambev em casa 20% frete grátis aqui final frete grátis frete grátis também 45% de desconto 30% 15 reais 5 reais aqui frete grátis 20% 5 reais 5 reais aqui vários de 5 reais mesmo frete grátis 10% 5% 5% também e agora eu vou estar mostrando esses outros cupons já adicionados com esses códigos pra vocês poderem aproveitar não se esqueçam de acessar aí todos esses códigos pra aproveitar muito aqui no aplicativo do ZD Livre E aí Obrigado.